Eu te juro que eu nunca pensei É terreno que eu nunca andei Cê partiu é sentir saudade Eu te juro que eu nunca pensei É terreno que eu nunca andei Cê partiu é sentir saudade Cê quer ver eu ficar louco do começo até o fim Lembro daquela paixão, mas ela não lembrou de mim Consentimento, não se brinca não Consentimento e entendimento da libertação Dia frio ameno, lembro a minha pisada na bola Vai vendo, ando sorrindo sim Mas de tudo não Quem já sofreu liga Bola pra frente então Fiquei de cara Trocou o nosso filme com pipoca por uma balada Você entendendo tudo Fingindo não ser nada Um sim com si com furto Levou minhas palavras pensando alto passarinho Você beija a flor, mas não a mim Nós juntos era foda Mistura de marreto com samba de roda Bati na sua porta Você deu um sorriso, mas aponto a meia volta Eu te juro que eu nunca pensei É terreno que eu nunca andei Cê partiu é sentir saudade Eu te juro que eu nunca pensei É terreno que eu nunca andei Cê partiu é sentir saudade Não me pergunte Como cheguei aqui Cenas anteriores podem explicar Tô diluindo esperança nessa sua razão boba Me pego lembrando de várias cenas Sentir a teima Nós se beijando aqui dentro Lá fora Babilônia queima Sativa, ativa, preliminares Você fazendo tudo Eu procurando ares Pegou meu ego, me devolveu no embrulho Disse que seu coração não é caçamba Pro meu amor de entulho Metáforas a parte Respeita a natureza Controlando a atração da carne Você não nega que eu te nego não Quando você diz Nego vem cá Quero seu corpo na minha mão Sua vida na minha vida De alma e coração Pode que vem Eu te juro que eu nunca pensei É terreno que eu nunca andei Cê partiu é sentir saudade Eu te juro que eu nunca pensei Eu te juro que eu nunca pensei É terreno que eu nunca andei Cê partiu é sentir saudade Pisei na bola Fiquei sem ar A teoria é linda Bora praticar Não compare erros Assuma as consequências O dia de verdade Não justifica a transparência Ando, sigo, paro e penso Na priori da minha vida Atingindo o bom senso Na responsa afetiva Homens O mundo não gira em torno Do nosso umbigo Acorda amigo Cê tá fechando com quem? São inúmeras opressões Uma roda de debate É um convite Pra deixar de lado Esses padrões